Turma boa! Como anda o caso Mário Furacão preso por suposta participação e financiamento de ações dos atos antidemocráticos do último 8 de janeiro que culminaram na depredação de prédios públicos na capital federal. Mas antes de eu falar sobre isso, deixe seu like, compartilhe seu vídeo com muito mais pessoas. Turma boa! Preso na operação que apura atos golpistas que terminaram invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal, preso desde 3 de fevereiro de 2023, Lúcio Mário Benedito Tamargo, conhecido como Mário Furacão, na época a sua defesa informou que a prisão dele mostrou-se totalmente desnecessária, uma vez que o cliente deles, como diz o advogado, sempre esteve disposto a colaborar com a justiça. O advogado ressaltou ainda que Lúcio Mário jamais compactuou com qualquer ato de violência e estava realmente em Brasília no dia 8 de janeiro para uma manifestação pacífica, não tendo qualquer relação com os vândalos que atentaram contra os prédios dos três poderes da República. Ele foi preso na quarta fase da operação Lesa Pátria. O empresário gravou um vídeo dele dentro do Palácio do Planalto durante as invasões aos órgãos públicos na Praça dos Três Poderes, nesse dia 8 de janeiro, que marcou o Brasil profundamente em Brasília. Nas imagens, o Mário Furacão aparece enrolado na bandeira do Brasil e registra de explosão de bombas de efeito moral ao fundo. Pois bem, essa introdução é para que vocês entendam as razões da época da sua prisão. Mas como está Mário Furacão hoje? Tem previsão de quando será julgado ou liberado? Vai continuar preso até quando? Eu conversei com seu advogado Rafael Guimarães, que nos disse tintim por tintim a situação do empresário Rio Verdez. Primeiramente, o doutor Rafael explica as ações que envolvem mais de 100 acusados dos atos do 8 de janeiro e se Mário estaria entre os julgados. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Bruno, não. Esses que estão tendo julgamento agora são aqueles que já têm denúncia. Na verdade, não é nem julgamento. Na verdade, começou agora, Alexandre Moraes começou a receber as denúncias. Esses 100 e poucos lá foram os que as investigações já foram concluídas e o Ministério Público ofereceu denúncia. Agora o STF está começando a receber essas denúncias para iniciar a a ação penal. Na verdade, não é nem para julgamento, não. Assim, a grosso modo seria, mas assim, se a gente for especificar bem, não é julgamento ainda. Ele está recebendo as denúncias para dar início à ação penal. Mas o Mário não está entre esses, não. O do Mário ainda não terminou a investigação. Então, não teve nem denúncia por parte do Ministério Público Federal, por causa da PGR. Então, ele vai... Ele não está nessa remessa de processo que já vai iniciar a ação penal, não. Pois bem, galera, Mário continuará preso até a conclusão das investigações. E aí, turma boa, como vocês veem o caso do empresário Mário Furacão? Ele será julgado quando? Corre risco de uma condenação e corre risco de ser pego como exemplo para os demais e para que atos como esse não voltem a acontecer na nossa República? Trocando em miúdos, Bruno Marques. Tchau, 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 tchau Obrigado.